Primeiro pedido da... Oi, gente, esse é meu primeiro pedido da Avon, tá? Foi um pedido bem pequenininho, tá bom? Deixa eu ver o valor que deu. Deu 148, foi bem pequenininho. Eu pedi essa garrafinha, ó, que ele é um copinho. É uma garrafinha copinho. Essa aqui é pro meu filho, que eu pedi. Muito bonitinha do Mickey. Pedi também pro meu filho essa colôniazinha do Mickey. Pedi esse acendedor, esse que é pra mim também. Pedi esse por Blank, esse aqui é o Rope. Pedi esse também por Blanka. Eu acho que esse daqui deve ser o tradicional, porque eu não conheço muitos produtos. Aí veio essa revista aqui, ó. Casa e Estilo. Veio essa também, Casa e Estilo. Veio essa daqui, acho que essa daqui é da cliente, que essa aqui tá mostrando campanha 10. Essa daqui deve ser da consultora. Avon com você. Veio esse hidratante. Glamurosa e cativante. Encanto. Veio esse creme facial, anti-sinais. Suaviza. As linhas de expressão. Deixa eu ver se eu consigo focar. E veio esse protetor solar, fator 50. E essa revista, tá? O pedido foi esse. Foi pequenininho. Esse é o meu primeiro pedido. Se eu vou... E aí, cara.